Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, um novo método de você estar duplicando carros massivamente rapaziada É exatamente isso Agora galera, a parte do amigo ficou muito, muito, muito fácil Tá bom galera? Após o bug, a duplicação fica de 1 minuto e 1 minuto e meio por carro muito rápido Tá bom galera? Esse método dá pra gente duplicar no bunker, né? Eu gravei recentemente, vou deixar no final desse vídeo aqui O método de você duplicar no bunker Dá pra duplicar também no cassino Mas eu vou duplicar lá na Arena War, tá bom galera? 3 locais aí pra você estar duplicando Tá? O meu amigo que vai me ajudar a bugar Ele não precisa ter nada Ele só precisa ter um veículo comum Uma motinha, qualquer coisa Porque ele vai usar um bug aqui no cassino No estacionamento, né? Então ele não precisa ter penthouse Não precisa ter nada, tá bom galera? Não precisa ter bunker Não precisa ter nada Só a presença dele pra ajudar a gente E um veículo comum que dá pra ele guardar no wallet, tá bom? Beleza Galera, eu que vou duplicar Vou usar a Arena War, tá bom? Dentro da Arena War Eu vou precisar ter o carro que eu quero duplicar Então a gente duplica o Easy Ou a Slamvan Que são os dois carros tunados da Arena War Ou qualquer veículo da Benetton No máximo, tá? O melhor de lá é o LG Retro Personalizado Ou qualquer carro super Só que carro super Você vende o original e fica com a cópia Frisando que de todos esses veículos O melhor pra duplicar é o Easy Que a cópia dele vale 1 milhão e 800 a 2 milhões Porém essa semana está com descontos Nas melhorias de veículos E está com um valor reduzido A cópia, tá? 1 milhão e 400, 1 milhão e 300 Enfim, depois de quinta-feira agora Vai mudar Se não tiver uma outra Melhoria É uma outra promoção De melhoria de carro Vai mudar Vai voltar ao preço normal Tá bom? Galera Eu tenho motos fagios Nenhuma garagem aqui Eu tenho aqui 5 motos fagios Tá bom? 5 não 6, 1 lá embaixo Tá? Então assim A gente precisa ter motos fagios Em qualquer garagem da gente Tá bom galera? Eu vou usar o método de duplicar Com o centro de operação móvel Pra salvar Tá bom galera? Tem o método também De você salvar o veículo duplicado Na mesma garagem que você chama fagio Se você for fazer assim Sem centro de operação móvel Você usa uma garagem lotada Enche de fagio Após pegar o carro com a placa nova Que vai ser da fagio Vocês vão entender Você leva o carro duplicado pra garagem Mas eu vou fazer e vocês vão entender Tá bom? Então galera Basicamente é isso Eu vou precisar ter isso Tá bom? Só isso Tá? Então vamos fazer o seguinte Eu vou mudar agora a minha imagem Vou mostrar o que o meu amigo vai fazer Tá bom? Eu vou explicando o bug lá Que ele que vai bugar E ele que vai fazer o bug Beleza? Então vou deixar a imagem do meu amigo E já já eu volto com vocês Galera Então aqui é o seguinte O amigo Tá? Essa é a imagem do amigo O que o amigo vai fazer Ele pega um veículo dele comum Uma moto Um carro E vem aqui Da setinha pra direita e frente O cassino Ele vai entregar a chave Pro rapaz ali do valet Né? O flanelinho ali O rapaz que dá uma força Que leva o carro lá Pro estacionamento Né? Firmeza Beleza Então o amigo veio com o veículo dele E deu setinha pra direita Em frente ao cassino Deu a chave Pro rapaz do valet O carinha do valet Leva o veículo do amigo Lá para o estacionamento Beleza? Então o amigo Não precisa da penthouse Tá? Então o amigo vem aqui ó Nessa recepção aqui E vai e solicita o serviço do valet Novamente Setinha pra direita Serviço do valet Clica em estacionamento Beleza Agora ele tem que ser bem rapidinho Aqui Tá bom galera? Apareceu a imagem aqui Start GTA Online Vai vir em opções E vai clicar pra Cometer suicídio Ai mano Mas o meu tá apagado Clica mesmo assim Não deu certo? Pede pro amigo mudar de sessão E voltar pra sessão Tá bom galera? Ele vai conseguir cometer suicídio Cometeu suicídio? Acabou galera Pra saber que deu certinho mesmo Pô mano Será que deu certinho mesmo? Então seu amigo pode aparecer aqui Como meu amigo apareceu aqui Na parte das corridas de cavalo Tá? Ele pode aparecer do outro lado Lá da rua Enfim Ele pode aparecer Em vários locais Tá? Só que um detalhe Que um detalhe legal Que o amigo Né? Ele Ele vai perceber Que o veículo dele Está sobre o mapa Está no limbo Tá? Então meu amigo Tá vindo aqui ó Essa é a imagem dele Ele gravou pra mim A imagem dele Tá bom galera? Ó ele vem aqui E a moto dele Está debaixo da terra Bem onde está no local aí Tá vendo galera? Então bora pra minha imagem aí Que já está bugado Beleza pessoal? Então é o seguinte Meu amigo já bugou Tá? Bugou aí Tá bugadão A gente veio pra cá Beleza? Eu parei o meu centro De operação móvel Aqui Tá bom galera? Pra poder ficar salvando Os carros duplicados Como que vai funcionar Irmão? Galera A gente vai precisar ter O motoclube Beleza? Eu vou chamar qualquer Qualquer moto Tá? Só pro meu amigo Pegar ela e se afastar Aqui bola Galera Eu já queria mandar um salve Né? Pro Bola King Eu não agradeci o meu parceiro Mandar um salve Bola King Brigadão por ajudar a gente Eu esqueci de mandar Lá no começo do vídeo Mas enfim Tô mandando agora Um salvão aí E pro Israelense Também tá com a gente Aqui no grupo Beleza? Então meu amigo Meu amigo se afastou Lá com a moto Tá bom? E aí vai aparecer A opção de chamar Um novo veículo Tá? Eu vou vir E vou chamar a Faggio Tá? Aquelas Faggio Daquela garagem lá Tá bom galera? Então aqui Eu chamei a Faggio Não expulsou Meu amigo Pode vir Voltando pra cá Tá bom Bola? Não expulsou Meu amigo Tá galera? Vou esperar ele chegar aqui Vou mostrar pra vocês Que como ele tá bugado Então acaba não expulsando Tá aqui Ele fica na moto Até eu sair Com o carro Que eu quero duplicar Tá bom galera? Então eu vou entrar aqui Na Arena War E vou sair com o Easy Que eu vou duplicar Beleza? Beleza pessoal Então a gente vai sair Com o carro Que a gente quer duplicar Tá bom? Vamos acelerar aqui Enquanto isso De maneira nenhum O amigo desce Da moto Tá bom? Ou do veículo Que você chamou Esse veículo Que ele tá aqui Galera Eu não vou perder Tá bom? Eu só perco a Faggio Que eu chamei Beleza? Então olha aqui galera Placa 191 Tá? Bola King Pode descer da moto Aí galera Veja o momento Que ele vai descer Da moto ali Meu carro Pega uma nova matrícula 056 Carro duplicado Tá bom galera? Agora eu vou levar No centro de operação móvel E vou salvar Não importa se o centro De operação móvel Tá cheio ou vazio No meu caso Ele tá cheio Então o carro Que tá aqui Vai parar lá Onde eu chamei a Faggio Naquela garagem Que eu mostrei pra vocês Tá bom galera? É assim que funciona Beleza? Então vou fazer o seguinte Vou sair com esse mesmo veículo Vou sair com esse veículo daqui Tá bom? Vou sair com esse veículo daqui Beleza? E eu peço Vou levar aqui pro meu amigo E ele vai e se afasta Com esse veículo mesmo Tá bom galera? Esse veículo A gente não perde Já vou vir pro motoclube Aqui Assim que ele pegar Uma distância legal Vai aparecer a opção De eu chamar Uma moto E eu vou chamar Faggio novamente Beleza? Vou chamar Faggio novamente Olha lá Ele se afastou Tá bom? Olha lá Apareceu aqui pra chamar Faggio Cliquei Vou entrar na Arena War E vou sair com o carro Que eu quero duplicar novamente Beleza? Galera Então vou entrar de novo No mesmo carro Tá bom galera? Ele volta pra vaga dele A placa 191 Tá bom? Vocês vai ver que top E agora eu vou salvar Lá na garagem Tá bom galera? Só pra vocês verem Vou chegar aqui perto do Bola Galera Olha aí Olha o momento Pode descer do carro Bola por favor irmão Ele desce ali O carro some E o carro pega uma nova matrícula Agora 106 Tá? Eu poderia salvar No centro de operação móvel Tá bom galera? Mas se você não tiver Você vai fazer isso daqui Você vai levar o carro Na mesma garagem Que você chamou A moto Faggio Tá? Frisando que Essa garagem Tem que tá cheia Porque esse veículo Tem que voltar Pra mesma vaga Tá? Pra mesma vaga Que você chamou A moto Tá bom galera? Você tem que Colocar esse Carro Na mesma vaga Que você chamou A moto Beleza? Então vou vir aqui E vou colocar Na garagem E automaticamente Vai parar Tá? Na mesma vaga Que eu chamei A Faggio E aí o carro Fica salvo Então você tem Essas duas formas Pronto galera Salvou Você tem essas duas formas Você salva O veículo Ou no centro De operação móvel Ou você deixa Uma garagem cheia Como eu falei De Faggio E tudo E você Quando o carro Pegar a matrícula nova Que duplicou Você vem E traz ele Nessa mesma garagem Que você chamou Faggio E assim Ele vai voltar Pra mesma vaga Onde usou O veículo base Pra duplicar ele Que foi a moto Faggio E pronto galera Pode salvar no com Ou salvar na garagem Mesmo sem usar o com Beleza? Então galera É isso Não tem segredo Tá bom? Se eu quisesse Continuar duplicando Aqui eu continuaria Duplicando Tá bom? Mas eu não vou Duplicar mais Beleza galera? Então é isso pessoal Tranquilo e light Fiz duas duplicações Tá? Tranquila Uma eu salvei lá no com E a outra eu salvei Aqui na garagem Que é esse aqui Então tem um carro lá no com Né? Duplicado E esse aqui Que tá aqui comigo Beleza? Duas duplicações Tranquilas Massivão Suave e light Beleza? Não tem mais importância Não é necessário Eu mostrar mais Pro vídeo não ficar muito longo Já peço pra você Deixar aquele like monstro Pra dar aquela fortalecida No canal Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho